Por exemplo, esse lance da terra plana aí, um dos argumentos que a gente pode usar, que é mais simples de quebrar toda essa parada, é o próprio lance da gravidade, eu acho. É isso. Porque assim, no espaço, me corrija se eu estiver falando merda, tá bom? Mas quando tem a massa, quando tem bastante massa, ela tem uma gravidade. Isso aí, é uma força gravitacional que atrai determinados objetos, que acaba tornando os astros arredondados. É, o negócio do astro ser arredondado, cara, é um negócio aí do pessoal mais da física, que estudam isso, entendeu? Que é uma das maneiras que a matéria tem de se organizar, seria a forma ótima da matéria se organizar no espaço, seria formando esferas, entendeu? Então, estrela esférica, planetas são esféricas, todos eles, até o pessoal da terra plana fala que só a terra é plana. Ah, é? Marte, Júpiter, é tudo esférico. Sério? Sério. Pô, mas não faz nenhum sentido isso, mano. Mas faz um sentido, cara, pelo fato de que, pra eles, a terra não é um planeta. É aí que você se engana, porque a terra é um reino, cara, diferente de um planeta, entendeu? A terra é um reino coberta pelo domo e tá tudo ali dentro. Então, você tem esferas. Às vezes, Marte, pra eles, é esférico, cara. Entendi, não é outro reino. Não é outro reino. Marte é um planeta daí. Reino de quê? De Deus? É. Aí entra pra esse lado. Entendi, entendi. Mas um dos lances, assim, da gente, né, bater com o pessoal da terra plana e tal, é que numa terra plana é muito complicado explicar a gravidade. Tanto que eles não explicam. Pra eles, gravidade não existe. Eles falam no tal da densidade, entendeu? Ah, que tal coisa você coloca aqui e cai? Não é porque a terra tem uma força, mas é porque tal objeto é mais denso. Então, ele vai cair. E aí, eles começam a não ter explicação pra outras coisas, entendeu? Que define a densidade do objeto. A massa. É a massa, né? Então, se tem um objeto mais pesado. Se você soltar essa garrafa aqui, ela é mais pesada? Ela vai cair no chão. Mas é que peso... Quando você fala em peso, é uma equação da gravidade, não é? Exatamente. Então, começa a ter toda essa confusão. Mas aí, eles já partem pra outras explicações. Eu já ouvi uma, inclusive, que na verdade, a terra, ela tá subindo a uma velocidade de 10 metros por segundo. Tem isso também. Porque aí, quando você pula, não é você que cai. É a terra que te pega. Tem isso aí também. Porra, mas é a explicação mais tosca possível, mano. Porque, como foi falado aqui, né? A terra, ela é redonda. Ela não é esférica, não é isso? É verdade. É redonda. Essa terra é um disco de pizza, sendo que a Antártica seria a borda da... A borda de catupiry ali, entendeu? Mas eu fico pensando, pra quê? Porque não só aceitar que a terra é redonda? Porque parece muito mais fácil. Pra que criar todo esse negócio mirabolante pra descreditar o mundo inteiro e você tá certo sobre uma teoria que é tosca. Então, mas aí o argumento deles é o lance de dominação cultural. Tem um papo conspiracionista muito grande por trás disso. Tu já leu alguma coisa? Já correu atrás? Já li. A gente tava conversando aqui, ele entende mais de terra plana do que eu acho que o Super Xandão, mano. Entendi. Legal. Mas o lance da... Tem esse lance conspiracionista muito grande, entendeu? Que não sei porquê, todo mundo resolveu falar que a terra é redonda pra fazer a sua cabeça, cara. Então, você virou, aí tinha um gado, entendeu? Seguindo a terra é redonda. Mas você tem que abrir o seu olho porque não é, cara. Você tem que conhecer a verdadeira verdade, entendeu? Entendi. E por que que foram pro... Por que que falaram que a esférica que é o ruim e a plana que é o bom, entendeu? Então, tem esse lance todo aí que é um lance conspiracionista muito grande que tem por trás disso. Imagina. É, o Xandão tava falando que, tipo, ah, se a terra é redonda, o universo é gigante, o ser humano é uma partícula minúscula, então você tira o valor do humano. Se é um domo, é todo um projeto divino, o tamanho do ser humano é irrelevante. Que é a raiz da terra plana. Embora eu vi aqui o programa dele, né? Ele tenha falado que não tem um cunho religioso, mas é totalmente calcada nesse lance de religião. É, tem um criacionismo ali, né? É, tem um criador, colocou o domo separando as águas superiores das águas inferiores, o domo serve pra isso. Águas? É. Porque pra eles, acima do domo, não tem... é a água que tem ali. Tem água? É, é o que eles falam, né, cara? Caralho, que viagem, moleque. Tanto que eles pegam e pegam uma imagem de um telescópio desfocado, ou de uma câmera desfocada, e quando eles mostram assim, tá balançando a imagem, não sei se já viram, né? Quando tá fora de foco, então eles falam aí, tá vendo? Tá provado que é a água que tem acima do domo, porque tá balançando, mas é atmosfera... Por que que eles não pegam esse telescópio aí e miram... Enfia no meio do... Não, não. E mira, sei lá, nas pirâmides, ou no Everest. Porque aí eles entram... Cara, aí... Pra eles tudo é explicação. Aí tem o lance de perspectiva, porque tá muito longe e a perspectiva não deixa você ver. Entendeu? Tem uma coisa na frente. Isso, e aí tem o lance da... Também eles falam pelo lance da refração e tudo mais. Mas é que o Everest é o ponto mais alto do planeta. Então daria pra tu ver de qualquer lugar do planeta, eu acho. Verdade. Se é uma esfera... Mas não, porque se você estiver muito longe... Isso, galera, tô falando no que... Caralho, você já é um terraplanista, galera. Tô falando na linha deles de pensamento. Eles explicam isso... Pra tudo, eles arrumam uma explicação, cara. Entendeu? Então, o que você tem que entender é ler a explicação deles e ver onde que tá o absurdo dessas explicações. Entendeu? Aí que é o lance. Então tem... Por aí vai seguindo... O Xandão, ele usou muito o argumento de se você pegar e olhar o horizonte na praia e fazer um cálculo, não sei o que... Eu não lembro o que que é. É, são os cálculos... O pessoal faz o cálculo de curvatura, né, cara? Então existem as contas aí de curvatura, que a cada tantos quilômetros você tem que abaixar um grau. E o pessoal faz essas medidas. Mas essas medidas, cara, já foram feitas com laser. Tem um documentário da Netflix, muito bom, chamado Terra Plana. É, só que esse documentário aí, com todo respeito, eu achei ele feito no tom de zoeira, tá ligado? Então, cara, mas é que ele... Muita gente acha que é um documentário defendendo Terra Plana, mas quando você vê, tem uma parte muito boa, tem... Aliás, tem duas partes boas ali, os experimentos que eles mostram. Aham, tem uns que falham. Exatamente mostrando isso, o cara coloca... Então tem lugares famosos no mundo, tem o Salar de Uymi na Bolívia, que é um negócio plano, que lá você poderia medir a curvatura da Terra. E eles vão para determinadas regiões ali, lagos gigantescos, onde eles fazem. O experimento dá errado, cara. É. Porque mostra que tem a curvatura. Na hora que eles jogam o laser lá, não, só o laser só dá se você subir a estaca. E aí o pessoal ignora isso? Os terraplanistas ignoram essa evidência? Ignoram, porque aí... Não, é porque tá ruim o equipamento. Essa é a desculpa. Tudo, eles têm uma desculpa, cara. Tem o lance primordial, o lance do acelerômetro. É, eu vi isso aí também. O cara compra um acelerômetro de não sei quantos mil dólares, 50 mil dólares, 30 mil dólares. Coloca dentro de um troço para não ter interferência. Para não ter, porque o acelerômetro, se você andar na terra curva aqui, ele vai medir para você quantos graus você andou direitinho, sem problema nenhum. E o acelerômetro do cara mede direitinho. Ele fala, deve ter algum problema nisso aqui. No acelerômetro. Na primeira vez ele fala, não, isso aqui foi alguma interferência aqui. Aí coloca dentro de um troço selado para não ter interferência. Aí você faz o mesmo trajeto e dá o mesmo resultado. Isso aí. E aí ele ignora. E aí, puta, isso aqui deve estar ruim. Comprei um que veio ruim. E o último experimento no final também, né? Que o cara termina falando, é, não deu, né, cara? Então, a parte do experimento é boa e tem uma outra parte lá que é muito boa, cara. Que é o lance, tá até começando aqui antes, né? Que tem um lance muito, vamos dizer assim, se pode dizer sociológico nesse negócio aí da terra plana que eles tratam lá. E que, eu tava até falando aqui com eles, né? Porque tem aquele lance da academia, né? A academia, os acadêmicos, né, que a gente tem. Então, por exemplo, chegar para um físico, vai aqui na USP, chega para um físico e fala, cara, eu não quero nem papo com isso, tá? O físico não quer ouvir isso. Então, se criou os acadêmicos de um lado, estão ali. Até eu tava falando, tem um termo que a gente usa, que é a torre de marfim, onde fica os acadêmicos. E do outro lado fica o público. E não tem, cara, uma maneira hoje de conversar o acadêmico com o público. E é aí que entra, por exemplo, não, você falou que eu sou um dos maiores canais de ciência. Não sou não, porque tem canal muito maior que o meu aí. Mas é um dos maiores. Um dos, né? Aí entra aí eu e uma turma aí toda de divulgação científica, não só nessa área, mas em todas as áreas, pessoal de biologia, até pessoal de humanas e tudo mais, que a gente tenta fazer esse meio campo entre a galera da academia e a galera do público. E aonde que o pessoal da Terra Plana ou de qualquer uma das conspirações entrou? Entrou nessa brecha. Porque aí o documentário mostra isso legal. É, eu vi a cientista fala sobre isso. Porque uma galera que ficou ali afastada, os acadêmicos não querem papo com eles, eles sabem que o acadêmico não conversa com o público, então eles falaram, quer saber, cara, nós vamos entrar aqui nesse meio aqui, e aqui nesse meio que nós vamos fazer. porque eu entro aqui no meio, eu começo a crescer, eu começo a vir com uma ideia, com alguma conta, com alguma palavra difícil, e vou mostrando para aquele público a minha ideia, até o acadêmico perceber que está acontecendo esse movimento, sair daqui, chegar lá, cara, já demorou, o cara ali já conseguiu o que ele queria, entendeu? Então, eu converso com muito pessoal da academia, eu estou na academia, eu trabalho dentro da academia, então eu sei disso, e você chega para o pessoal e fala assim, ah, cara, fulano falou isso no YouTube. YouTube, cara, cara, não quero nem ver isso aí, cara, entendeu? Eu tenho aqui, tenho que fazer 35 papers por ano, cuidar de tantos alunos e tal, não tenho tempo para isso. E esse não tenho tempo para isso, criou essa brecha gigantesca, entendeu? E essa brecha deu problema. E isso tem lugares que é mais agravado, isso tem lugares que é menos e tal. Por isso que o pessoal da divulgação científica, né, que eu me enquadro nessa galera da divulgação, a gente tem esse trabalho aí de tentar ajudar, tentar, vamos dizer, traduzir. Porque tem muita coisa legal sendo feita, cara. Só que é o jeito que é falado isso, entendeu? Se vem um cara e fala assim, não, não, aqui, aplicando a equação de Gauss, o teorema de Stokes e não sei o quê, ninguém vai querer ouvir, cara, já me perdeu. Já saiu. Os nomes são até legais, mas... Agora, se eu chegar para você e falar assim, cara, você sabia que quando uma estrela explode, todos os elementos químicos que estão aí no seu corpo são gerados? Você vai falar, pô, aí tem um negócio, mas por trás tem toda uma ciência muito foda. Sim, a física é incrível. É o jeito que o negócio é passado. Então, esse lance aí que fala lá dessa questão sociológica e tudo, isso aí é muito importante, entendeu? Hoje tem uma galera da academia que já está tentando... É isso que eu ia perguntar, eles estão acordando? Porque eu acho que em Terra Plana a gente está vendo que eles estão... É mainstream mais do que nunca. Muito mainstream e muitos já me falaram o seguinte, cara, acordamos, quando a gente foi ver a água já estava na bunda, entendeu? E agora, como você vai fazer para ir combater esses caras? Aí não tem. Mas será que eles ainda não se mantêm na toa de Marfim? Porque eu sinto isso ainda, eu sinto uma prepotência muito grande desses caras na posição de poder acadêmico, sabe? E eu acho que isso é um fenômeno que eu vejo se repetindo não só no Brasil, mas no mundo todo. No mundo todo. Não, tem isso. Tem muita... Tem muito. Muitos não querem descer, muitos não querem falar com o público, entendeu? Não vou falar todos, porque tem uma galera que tenta... Esses caras, muitos desses que tentam, eles acabam sendo mal vistos dentro da própria academia, entendeu? Falar, cara, você está aí fazendo um programa de divulgação, ou você está no Twitter tentando convencer o cara, por que você não está sentado escrevendo o seu paper, cara? Entendeu? Então, eles são... Tem uma confusão, tem uma guerra aí muito grande disso. Caralho, interessante. Então, isso aí é uma questão muito séria, entendeu? Tudo bem, tem o lado da zoeira e tal, que tem a plana louca, mas tem uma questão séria aí que precisa ser analisada. Não é todo mundo que analisa isso, entendeu? Por que está acontecendo? Por que tem os super chandões da vida surgindo? Cara, o cara é um cara que faz o trampo dele, entendeu? Apresentaram para ele uma ideia, ele começou a questionar aquilo, só que, cara, a voz que ele tem atinge milhões de pessoas. Quando que um professor vai sair de lá e vai atingir esses milhões? Hoje é difícil, mas se esse trabalho tivesse começado lá atrás... É, se tivesse um super professor aí, né? Isso, ou se tivesse começado a aproximar, entendeu? Sim. Às vezes nem precisa ser um professor, por exemplo, ó, Igor, você trabalha comigo? Cara, ó, vou te dar aqui uma função. Então, você vai pegar os papers aqui, os artigos científicos, e vai traduzir isso, chama press release até que a gente chama, você vai traduzir isso de um jeito para o público começar a se interessar. Se isso tivesse sido feito 30, 40, 20 anos atrás, hoje a situação já era diferente. Imagina. Entendeu? Então, tem essa questão aí, né? Assim, a questão terra plana e tal, para mim, vai muito além da zoeira. A zoeira tem, óbvio, existe, né? Mas ela vai muito além disso, cara. E os professores, eles, esses acadêmicos, eles partem nessa posição porque eles se sentem, tipo, como se fosse perder o tempo deles. Pô, estudei 40 anos aqui para chegar na física mais avançada de toda a humanidade, e eu vou ficar explicando para o mongol que não entende que a Terra é redonda. Desculpa de novo, né? Foi mal. Alguns, alguns sim, tá? Alguns tem, tem esse lance. Mas, como eu falei, tem alguns que estão querendo, cara. Estão querendo sair. O lance é que dentro da academia a gente tem uma pressão muito grande também. Entendeu? Tem que ir lá, tem que publicar artigo, tem que correr atrás de projeto, porque é o projeto que dá dinheiro, tem que cuidar de X alunos de mestrado, de doutorado, de iniciação. Então, acaba e fala, pô, cara, agora eu vou parar isso aqui, porque tem um cara ali falando que a Terra... Que Terra... Cara, a Terra não é plana, cara. Deixa esse cara falando quieto ali. O problema é esse. Deixa ele falando quieto ali e foi crescendo, entendeu? O deixa ele falando ali no canto dele, hoje o pessoal já sabe que não vale. É, exatamente isso que a moça fala lá no documentário Netflix. Isso. É, tem razão.